O custo de tudo é o esforço, não o esforço de um dia, não o esforço de fazer uma vez, o esforço diário, cotidiano, o esforço repetitivo, esse é o custo e essa é a questão importante, eu vou usar uma metáfora importante, esforço é banho, tomou hoje? Ótimo, parabéns, amanhã? De novo, no outro dia, esforço é diário, não existe dieta de uma semana, começando por esse campo, se você fizer uma dieta de uma semana, vai descobrir que o peso que você perdeu é vingativo, ele volta acompanhado, ele volta com amigos, você quer, se é importante para você, isso não é definido eticamente, é só uma questão de vontade, você quer emagrecer, é um projeto de reeducação alimentar para toda a vida, quer guardar dinheiro? Não é que no mês de dezembro eu vou guardar dinheiro, é um péssimo mês para guardar dinheiro, não é que no ano que vem eu vou guardar dinheiro, tem que ser hoje, a todo instante, esforço é banho, é diário, é repetitivo, as pessoas chamam isso para uma palavra, não tão recente em português, mas muito usada agora, resiliência, a capacidade de enfrentar pequenas crises, as plataformas marítimas não caem por causa de tsunamis, elas caem por causa das marolas diárias, ninguém mais escuta ninguém, façam o teste, ao voltarem a casa hoje, digam a pessoa que lá ficou, eu estou cansado, o que os senhores e as senhoras ouviram? Quem está casado há mais de 12 horas sabe, eu estou cansado, o que eu escuto em casa? Eu também, eu acordei às 4, eu acordei às 13, eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho um tumor, é uma concorrência, uma concorrência permanente, ninguém, ninguém ouve ninguém, estamos loucos para falar a nossa opinião sempre, então ouvir para que essa ação é estratégica, lembrem, as escolhas são livres, insisti nisso desde o início, as consequências são obrigatórias, eu como o que eu quiser, a consequência é obrigatória, eu bebo, fumo, faço o que eu quiser, a consequência é obrigatória, eu acordo a hora que eu quiser, a consequência é obrigatória, então é preciso lembrar sempre que você é livre, mas você não pode produzir a consequência diretamente dentro da sua liberdade, as decisões são feitas em meio a mudanças, as decisões são feitas em meio a um mundo muito complicado, um mundo de mutações muito dinâmicas e eu sou um ser histórico, que tenho consciência que dentro dos meus limites não posso vencer a morte, não posso vencer a lei da gravidade, não há nada que eu possa fazer quando o avião entra em zona de turbulência, quando o avião arremete em Congonhas, não sei se vocês já passaram por essa experiência, tenta aterrissar, não consegue e decola de novo. Hoje é o dia que define o momento exato do futuro, futuro é hoje, porque amanhã será hoje, as decisões tomadas aqui nessa noite, vão marcar as senhoras e os senhores para o resto da existência, são decisões diárias, decisões tomadas sem clareza e que podem ter que ser refeitas, mas são decisões agora, escolham o futuro, ele nunca chega, mas ele é decorrência do presente, o que eu estou hoje é o meu futuro de ontem e tudo que eu faço ou deixo de fazer afeta esse, entre aspas, futuro. Então essa é uma questão importante, usando a imagem de uma escultora norte-americana, Bob Carlyle, ela faz esse homem que se esculpe, um símbolo antropocêntrico da capacidade da minha vontade de melhorar a mim mesmo. Eu, Leandro, tenho partes prontas, tenho partes da minha personalidade que já estão solidificadas e são satisfatórias. Tenho partes terríveis que precisam de uma ação constante. Eu tenho com frequência, a chamada, usando a linguagem dos capitais, a ira, eu sou iracundo, como diria Dante. Ou seja, eu vivo tendo ataques de raiva, é um defeito. Então no trânsito e para não ter os ataques, eu faço psicanálise, eu faço esporte, não ando armado. São três medidas, três medidas boas para eu permanecer tranquilo. Antes de começar a dirigir nas marginais, eu já digo, eu vou ficar tranquilo. Coloco música no carro. Isso dura quase cinco minutos de um controle absoluto. Eu tenho que melhorar isso. E me alegro que depois de 35 anos de magistério e quase ao mesmo tempo dirigindo, eu nunca matei nenhuma pessoa. Nunca bati em nenhum aluno, mas é uma luta. Uma luta cotidiana. Mas por vezes essa minha ira aparece em irritação com as pessoas que trabalham comigo. Eu sou muito rápido, algumas pessoas são mais lentas. Essa irritação vem, depois eu peço desculpas. Uma pessoa ética não é a que não erra. Senão a ética seria a ciência dos anjos. A ética trata das pessoas que erram e tem dor com o seu erro. E querem retomar o caminho correto. A ética não fala de ninguém perfeito. Fala de pessoas perfectíveis. Não um perfecto feito até o fim, mas em processo de perfeição. E quando eu erro, eu tento voltar atrás, peço desculpas, me arrependo. A dor me acomete, a consciência me acusa e eu volto. Essa luta constante que vai ser até o final da minha vida. Ou seja, as partes que eu tenho que lutar. As partes que estão boas. Há partes que sempre foram fáceis. Há partes muito complicadas. E tudo isso é o processo de eu me construir. E essa construção, ela é muito, muito importante. Porque com essa mensagem com a qual eu encerro a nossa reflexão. Eu sou sócio majoritário da minha vida. Na minha educação, minha mãe insistia muito na frase na infância. Todo problema que começa com eu é seu. Todo problema que começa com a palavra eu é seu. Só nos traga problemas que começam com a palavra, o pronome nós. É eu, é um problema seu. Então, essa questão é uma questão importante. Eu sou sócio majoritário da minha vida. Eu sou a pessoa que produz essa vida. Sócio majoritário não manda em tudo. É importante lembrar. Sócio majoritário, mas manda bastante. Sócio majoritário não controla tudo. Mas tem um imenso controle sobre as pessoas. Então, eu sou o que produz a minha vida. Muitas pessoas me dizem. Ah, está chegando o Natal. Eu me sinto triste no Natal. Eu não gosto do Natal. Bem, transforme seu Natal numa data alegre. Faça. Não fique reclamando. A pergunta que Freud fez antes de morrer em 39. Por que as pessoas buscam a infelicidade e quando encontram, permanecem nela e se surpreendem? Façam o Natal alegre. Mudem a estrutura da festa. Ou seja, façam as coisas acontecer. Sou sócio majoritário da minha existência. Eu tenho uma consciência enorme disso. O corpo que eu tenho, o que eu sei, a família que eu construí, o conhecimento que eu acumulei, as minhas virtudes e os meus imensos defeitos, começam com o pronome pessoal reto, eu. E é assim que dolorosamente eu sou fruto de uma vontade ou de uma falta de vontade. De uma ação ou de uma falta de ação. E eu poderia fazer mais ou menos, mas sempre de acordo com essa propriedade de ser sócio majoritário da minha existência. Isso é uma questão extraordinária para a gente passar adiante. Sejam autônomos. Tornem-se adultos. Não confundam liberdade com voluntarismo. Fazer o que quer. Liberdade é eu fazer o que é preciso. Só o ser humano é livre porque só o ser humano faz o que é preciso. Os animais não são livres. Se eu pisar na cauda do leão, ele jamais vai dizer, é eu senti que não houve intenção. Então, apesar de estar doendo, eu entendo que leão não distingue entre crime doloso e culposo. Nós podemos fazer essa distinção. Você me machucou, mas não estava com essa intenção. Foi acidental. Eu tenho liberdade que não é a liberdade do meu desejo. Não é uma liberdade hedonista da busca do prazer. Não é a liberdade de fazer o que eu quero, mas o que eu preciso. Eu sou humano porque faço o que eu preciso. Ou seja, eu sou humano porque eu faço o que é necessário e não só aquilo que eu quero. E vou começando a sofrer dessa verdadeira, ou ter o privilégio dessa verdadeira liberdade estratégica. Eu sou sócio majoritário da minha vida. Sigam a norma socrática. Conheçam a vocês mesmos. É uma transformação de vida. Conhecer a si muda tudo na sua existência. Façam frequentes exames de consciência do seu dia. Não precisa ter nenhum projeto religioso para isso. Pode ser psicanalítico. Ou religioso, como eu preferir. Como eu me comportei hoje. A quem eu ajudei, a quem eu incomodei, com quem eu fui grosseiro, com quem eu fui bom. Como eu posso melhorar amanhã. Ou seja, trabalhem sobre si. Trabalhem a sua possibilidade. Sejam sócios da sua existência. Isso se chama autonomia. Isso se chama protagonismo. Isso determina a estratégia. Pergunta básica. Onde vocês querem estar o ano que vem e daqui a 20 anos? Que é até onde eu posso, no meu caso, imaginar. Daqui a 20 anos. Onde eu quero estar? Com quem? Se vocês tiverem clareza do ponto final, terão clareza da estratégia. Se tiverem clareza da estratégia, correm o risco de chegar lá. Correm o risco. Não a certeza. Não a certeza. Mas a chance matemática de chegar lá. E nisso, o resultado de tudo isso, é chamado de plenitude, para uns, para outros, simplesmente, uma palavra tradicional, de raiz indo-ariana, felicidade. Felicidade é estar onde eu tenho que estar, fazer aquilo que eu preciso, colher os frutos disso, reconhecer-me como errado, levar adiante meus espinhos na carne, segundo Paulo, minha ferida narcísica, segundo Freud, e continuar trabalhando, trabalhando nisso. Vale muito a pena, porque isso torna a vida interessante, e não uma folha levada ao vento, sem vontade, uma folha sem forma. Uma vida guiada por um protagonista, compartilhando a vida com outros protagonistas. E é isso que a gente chama, propriamente, de felicidade. Amigos são poucos e escassos ao longo da vida, e esta é uma lição que eu duramente aprendi. Nós temos centenas de conhecidos, mas temos poucos amigos. O campo ético tem, e esse é o nosso tema de hoje, eu tenho que falar a vocês, do ponto de vista racional, por que é melhor ser ético, e por que a vida com ética é uma vida mais fácil. E aqui eu vou dar uma das indicações importantes, só pessoas éticas tem amigos. Pessoas não éticas, a ideia não é minha nem de Aristóteles, mas de um filósofo, que escreveu um livro aos 18 anos, Discurso da Servidão Voluntária, uma pessoa não ética tem apenas cúmplices, e não amigos. Uma vida sem amizade é uma vida vazia. Uma vida sem amigos verdadeiros é uma vida desperdiçada. Só pessoas boas têm amigos. Pessoas desonestas têm cúmplices. Quem disse isso? O nosso querido Etienne Laboissy. Ele disse que os maus não têm amizade, eles apenas se entretemem. Eu acrescentaria, os maus têm medo de uma delação premiada. Os maus olham para a pessoa que foi procurá-los, têm uma caneta espiã, um gravador, porque aparecer gravação ultimamente é moda. A pessoa que tem um amigo não precisa ter essa preocupação. Amigos são poucos e escassos ao longo da vida, e esta é uma lição que eu duramente aprendi. Nós temos centenas de conhecidos, mas temos poucos amigos. E eu já lancei uma vez e volto a dizer que há um teste eficaz, infalível, para vocês aplicarem sobre a amizade. Ao retornarem às suas casas ao longo dos próximos dias, reúnam os amigos e digam sobre o sucesso de vocês. Digam, eu estou bem, nunca ganhei tanto dinheiro, estou amando e sendo amado, estou fazendo um sucesso louco e vai melhorar. E olhem para o rosto da pessoa. É um teste infalível. Só um amigo vai sorrir e se emocionar com o sucesso de vocês. Os outros vão dizer, é? Nossa! Está meio exibido, né? Os outros vão se incomodar. Quem se incomoda não gosta de mim. Quem se incomoda concorre comigo. Quem se incomoda não tolera o meu sucesso. Aristóteles diz uma coisa sobre a qual eu nunca desenvolvi muito até hoje, mas que é fundamental. Todas as pessoas éticas têm essa areteia, esse compromisso em grego com a verdade. Elas têm justa indignação. Uma pessoa ética briga, mas briga pelas causas corretas. Tem pouquíssimas causas pelas quais brigar no Brasil de hoje. Nós não devemos brigar por coisas pequenas. Devemos relevar tudo. Gente inconveniente, gente que fala alto, gente chata no trânsito. Tudo isso é de menor importância. Ou citando uma ex-autoridade federal, de menos importância. Todo o resto que é importante são as grandes causas pelas quais a vida vale a pena. Por exemplo, família, por exemplo, ética, por exemplo, a luta contra o preconceito. Estas são as causas que valem a pena e para as quais nós temos que ter justa indignação. Utilizando a Mafalda, grande personagem da história em quadrinhos do Quino na Argentina, eu tenho que dizer basta tudo que seja estruturalmente ruim. E realmente não rir e nem compactuar com as coisas ruins. A crença aristotélica é uma palavra que depois, essa palavra não é de Aristóteles, é um neologismo inventado por Rousseau em francês. A perfectibilidade, Aristóteles usa uma palavra em grego, a perfectibilidade do caráter. O caráter pode ser transformado e melhorar ano a ano, se eu quiser. Se melhorar o caráter for meu projeto de vida, como é o meu, apesar da dificuldade. Eu luto para ser uma pessoa melhor. Sou derrotado muitas vezes. E às vezes digo para as pessoas que gostam de mim, eu melhorei muito. E elas me dizem, imagina antes. Tamanha a quantidade de coisas que tem para consertar ainda. Eu preciso melhorar o meu caráter sempre e constantemente. Preciso ser um homem, pai, um professor, um profissional melhor cada dia. Perfectibilidade do caráter. Esta luta vai terminar no dia da minha morte. Preciso lutar para isso. Sempre. Este é um desafio. Outra questão importante é que eu tenho que incluir o meu eu na ética. Tudo que acontece, acontece passando por mim. Eu tenho responsabilidade sobre quase tudo. Responsabilidade significa que minha vida, minha família, meu corpo, minha renda, não são dados do destino. Mas são questões fundamentais deste momento. Nós temos no Brasil uma imensa tradição de tirar o eu da história. Nenhum de nós assume que faz parte. E aí Aristóteles nos diz uma frase. Os homens refugiam-se na teoria e pensam que estão sendo filósofos e se tornarão bons com a teoria. Nisso se portam como enfermos. Que escutassem atentamente seus médicos. Mas não fizessem nada do que estes lhe prescreve. Quem ouve palestra sobre ética e continua andando no acostamento, se funciona como quem vai ao médico, acha o médico ótimo, chega a casa e não faz nada do que o médico mata. Aí o conselho, não vá ao médico e não escute palestra sobre ética. Vai direto para o acostamento. É a sua vocação. É o seu jeito. Não perca mais tempo com isso. A vida sem ética multiplica os problemas porque o mentiroso começa a se enredar exponencialmente em histórias. Toda pessoa que mente tem que ter uma memória brilhante e começa a ser pego nos detalhes da sua história. A desonestidade torna a vida complicada. Torna a vida difícil. Torna a vida acidentada. A desonestidade é uma questão que nós temos que pensar diretamente no Brasil. Porque nós temos que pensar numa transformação que está sendo demandada neste país. Para o qual eu sou muito otimista. O que é isso? Em primeiro lugar o problema central deste país. A confusão entre o público e o privado. A ideia de que o que é público não é de ninguém. Quando a ideia é que o que é público é de todos. A ideia de que se é público eu tenho direitos. Mas a ideia que falta é que eu tenho deveres maiores. Eu tenho direito a escarrar na minha casa. Eu tenho direito a jogar papel no chão da minha casa. É um direito privado. Eu tenho direito a tudo na minha casa que não fira a lei. Eu não tenho direito a quase nada em público. Porque o público me obriga de muitas formas. Houve um ministro do trabalho numa era que a gente achava a mais corrupta da história. Logo após a ditadura. Um presidente estava sofrendo impeachment. Os jovens nem vão saber. A gente achava que nunca tinha visto tanta podridão no Brasil naquela época. A saudade daquele tempo que um Fiat era o ponto da corrupção. Houve um ministro do trabalho que levou a cadela, de fato, a própria cachorra, para o veterinário em carro do ministério. Descoberto, ele deu a frase exemplar que cachorro também era gente. O ministro achava que a nossa crítica era ao tratamento dado ao cachorro. Não era. Podia ter sido levada ou não levada. O problema não era o cachorro na cadela. O problema era o carro público. Podia ser a esposa ficando no mesmo campo. Ou seja, podia ser a mãe. Podia ser qualquer outra pessoa. Mas o ministro não pensava nisso. Como um administrador do Rio de Janeiro usava o helicóptero público para levar a babá e o cachorro para a praia. Este não é o problema. Babá também é gente. Certamente mais gente do que esse governador. O problema é o público sendo utilizado para o privado. Carro público levando filhos para a escola. Essa confusão no Brasil é muito difícil. Alguns governantes foram acusados de levar objetos do palácio. Eu não acho nem que seja de fato roubo. É que eles já não sabem mais a diferença entre o que é deles e o que é do Estado. Parece separação de casal. Isso eu comprei em 1976. Você não lembra? Parece que não há mais essa distinção entre público e privado. E outra tradição brasileira que é terrível. Especialmente para quem tem cargo no Brasil. A interpretação da norma. O brasileiro tem uma dificuldade estrutural com a norma. Ele interpreta. Ah, eu achei que era para fazer isso, mas hoje estava chovendo. Mas veja, não tinha uma cláusula de umidade do ar para isso. Eu não vim para a reunião porque hoje é véspera de feriado. Eu achei que nas vésperas de feriado. É muito difícil. O brasileiro acha muito. Às vezes a gente tem que dizer, aqui é um campo que você não precisa achar. Só executar. E aqui é um campo que você pode achar. Interpretação da norma é uma característica nossa. Muito forte no Brasil. Ela é um pouco da nossa alegria e um pouco do nosso terror. Provavelmente nunca haverá fascismo no Brasil. Porque fascismo pressupõe colocar as pessoas em fila para saudar um Führer. Fazer uma fila no Brasil é um sacrifício. Um ia faltar, outro ia perder, uma mãe ia estar doente. Ia ter muito buraco na propaganda fascista. O esforço e o trabalho tem que ser retomados como valores. Para isso eu preciso dizer às pessoas que têm menos, que elas têm que se esforçar. E aos que têm mais, que também têm que se esforçar muito. Para manter o que têm. Ou se quiserem aumentar. E quando eu digo ter o que têm, não é só material, é também pessoal, habilidades e assim por diante. Ninguém merece nada na vida. Todos devem obter tudo. Ninguém merece nada. Ninguém vem ao mundo com uma cláusula de habilidade. Eu tenho que restaurar uma coisa importante, que é um projeto de trabalho associado à ética no país. E tenho que dizer a todas as pessoas, especialmente filhos, funcionários e alunos, que é preciso associar a vida, trabalho e ética por muitos e muitos anos. Que o ponto no qual cada um de nós possa ter chegado é um ponto de um esforço extraordinário. Esforço do qual eu me orgulho muito, mas que provavelmente só eu sei o que custou, o preço que cada um de nós pagou. O quanto nós deixamos de aproveitar para aproveitar algo agora. Perspectiva é fundamental, porque perspectiva me dá uma dimensão do ponto onde eu estou em relação aos outros pontos. Perspectiva é um estudo matemático e artístico para mostrar a distância entre os pontos. Perspectiva é aquilo que diz que a cada etapa eu tenho que ver de acordo com uma evolução, uma transformação, como a metamorfose da borboleta. Então vamos dar um pouco de perspectiva, quando nós achamos que não há mais nada a fazer. Este é o risco. Precisamos resgatar valores. Precisamos resgatar valores que valham a pena acreditar. Precisamos resgatar o valor do trabalho. Precisamos resgatar os valores das pessoas que amamos. Precisamos resgatar os valores desta vida produtiva que vale a pena. Eu tenho um projeto de vida pessoal, familiar, profissional e também engajado nas minhas organizações de classes. Estes projetos continuam. O Estado atrapalha ou não e deve ser muito influenciado por nós. Mas perspectiva, ponto de onde eu estou falando. De novo do micro ao macro. E aí eu volto a uma ideia. O ponto mais difícil para dizer para nós brasileiros. Não existe Estado corrupto baseado numa nação não corrupta. Não existe governo claro e sem corrupção baseado numa nação corrupta. Em todos os lugares onde há Estado corrupto, há uma alimentação entre família, empresas, trânsito e escolas. Eu ouço as críticas ao Estado e quase todas são justas. Eu dou aula há 33 anos. Há 33 anos que eu recebo atestados médicos falsos de pais. Há 33 anos que eu recebo estelionato de pais. Que é talvez o pior exemplo que uma criança pode receber na vida. O pai estelionatário com um atestado médico falso. Há 33 anos que eu pego alunos colando. Há 33 anos que eu vejo pessoas fazendo coisas erradas. E vejo um trânsito difícil. Eu tenho que ser a transformação que eu quero ver no mundo. Se eu quero um mundo ecológico, eu reciclo lixo na minha casa. Se eu quero um mundo sem preconceito, eu não permito que piadas preconceituosas sejam contadas na minha casa. Se eu quero um mundo ético, a minha casa, a minha associação e a minha empresa serão éticos. Eu sou a transformação que eu quero ver no mundo. E sempre que eu tomo uma decisão ética, eu garanto a liberdade. Porque a pessoa sem ética vai ficando enredada. Ela vai perdendo a liberdade. Ela vai perdendo a liberdade.